Salve rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, hoje eu vou trazer um vídeo diferente aí, bastante gente pede aí, pergunta como que surgiu o autogiro, como que o autogiro começou, da onde que veio e tal, eu vou mostrar para vocês hoje o primeiro vídeo de preparação, o primeiro vídeo de quando se tornou autogiro motos, eu vou trazer para vocês o primeiro vídeo do canal, vou mostrar para vocês, antes de ter autogiro motos, já tinha um canal no YouTube né, que era Rick Motofilmador, andava com a câmera, que era a época né mano, daquela lá, era a época, olha que afeta aí mano, a época não tinha esse bagulho de preparação, essas coisas no YouTube, o bagulho era motovlog mano, você lembra quando o bagulho era motovlog, mano todo mundo, todo mundo, põe a câmera no capacete e queria virar motovlog né, aí na época tinha o que, tiozão da Horde, tiozão, tinha o Fabinho da Horde, quem mais era da época lá mano, que é essa época aí que eu comecei motovlog, tinha aquele Cleberson Durão mano, Cleberson Durão, Fabinho da Horde, esses caras das antigas aí, acho que era, não sei, tem, ah não lembro mais, tinha mais cara, então a moda era essa mano, esse bagulho de motovlog, então eu tinha vontade, comprei uma câmerinha do camelô lá do Paraguai, fui no Paraguai, comprei uma câmerinha do Paraguai e comecei a gravar motovlog, aí eu trabalhava na oficina de moto já né, já mexia com preparação e eu comecei, na verdade eu comprei uma oficina e comecei a trabalhar tipo pra mim mesmo, aí eu abandonei o canal de motovlog, aí o canal ficou tipo, mano, ficou um ano o canal parado, e tipo esse um ano que o canal ficou parado eu consegui ganhar 3 mil inscritos com o canal parado mano, tipo sem postar nada de vídeo tá ligado, aí eu peguei e pensei, mano, eu vou postar um vídeo, começar a postar uns vídeos de preparação né, aí o primeiro vídeo que eu postei mano, foi esse aqui ó, vou até mostrar pra vocês aqui o canal aqui ó, mostra aqui no celular aqui ó, quer ver, deixa eu voltar aqui pra galera ver ó, olha aqui ó, vou aqui ó, no canal do Autogiro, os mais antigos, olha aqui, daqui é os vídeos que eu gravava quando era motovlog mano, aqui ó, Rick Moto Filmador, rolê de top bike, Rick Moto Filmador ó, eu empinando mano, fazendo entrega, Rick Moto Filmador no rolê de, esse daqui era quando era tipo, eu era motovlog, aí eu comecei a trabalhar na oficina de moto, eu fazia umas preparaçãozinha em casa, na minha casa mesmo ó, tanto que esse vídeo aqui foi um vídeo que bombou na época né, que eu tinha tipo uns 300 inscritos lá, aí esse vídeo aqui, com esse vídeo aqui eu consegui ganhar tipo uns, uns 1500 inscritos nesse vídeo aqui eu consegui ganhar ó, foi um 305, aí ó, vídeo lá na casa do meu pai ó, tal, aí eu abandonei mano, pode ver aqui ó, vou até ver aqui ó, eu falei um ano, não foi um ano não, foi dois anos o canal ficou parado ó, eu fiz o último vídeo aqui ó, cinco anos atrás, depois ó, depois de dois anos ó, tá vendo ó, eu postei, foi o primeiro vídeo que eu peguei a oficina, olha aqui ó, que foi esse vídeo aqui, eu vou colocar ali pra vocês verem ó, esquijo de cabeçote, então 150, para pistão acima de 80mm, e esse projeto aqui eu não montei com 80mm, eu montei com pistão 77, e essa moto aqui, era um protótipo, vocês já vendo o vídeo ali mano, a gente ganhou de todo mundo aqui na cidade, esse protótipo aqui, ele dava 210 por hora, vou colocar lá pra vocês, deixa eu tirar a televisão lá, olha lá, vê se vai pegar legal aí ó, olha lá, esse é o começo do vídeo ó, olha lá, fazendo squish mano, eu desenvolvi essa ferramentinha aí ó, olha que bagulho doido rapaziada, aí ó, aí mesmo, vai segurando o negócio ó, olha lá, olha que bagulho doido, ó, top né ó, ó, cabeçoteão rebaixado até o talo aí, voxão rebaixado mano, deixa eu passar um pouquinho pra frente pra vocês verem ó, e fazia na mão, olha como que a oficina era feia, olha lá, olha a qualidade do vídeo, bom pra caralho a qualidade do vídeo né, mano, esse vídeo aí, eu gravava com, mano, acho que era Moto G2 na época, nossa, o Moto G2, é o Moto G2 não, esse vídeo aí ó, na época eu não tinha condição de cobrar o celular top né mano, e nessa época aí, eu fazia entrega na pizzaria ainda, só ganhei quatro anos fazendo entrega, então, com o dinheiro da entrega eu pagava o aluguel do salãozinho, tá ligado? Olha ali ó, olha lá, mamão, primeiro vídeo que tá agora meus colegios ó, olha lá, ó, essa curadeira lá vai ter até hoje, tem até hoje que eu faço essa curadeira aí ó, vídeo de quatro anos atrás ó, ai, tá malvado aqui, tá malvado, e aí? Essa aí, é a época que você trabalhava? É a época que eu fazia entrega, ai, eu tava dando a puta, é a época que eu trabalhava, é, sai pra aí, lá, olha aí ó, vou mostrar pra vocês aqui de novo ó, Ê, saiu o bagulho mano Ixi, pera ai rapaziada, saiu, ramelei aqui, saiu do bagulho aqui, tava, tá conectado no telefone aqui ó, pera ai, é que eu não reconhecio de novo, vai os bagulho lá irmão, você sempre ama, vai de novo aqui ó, vai ó, tá lá, deixa eu passar pra frente pra vocês verem aqui ó, Tá novo ó, fazendo a mão lá o bagulho ó, ó, táricanes pelo bagulho lá, vai pôr mesmo, endeu? Olha como que ficava o bagulho, mano Ah, na cidade eu não tinha trampo, né, mano Então, eu falei, mano, já que não tem trampo, tá de boa Eu vou começar a fazer um trampinho aqui E vou postar meu tudo Eu já tinha um canal com 3 mil inscritos Olha como vai ficar esse trampo, pessoal E outro, foi o primeiro cabeçalho que eu fiz na minha vida Olha, pulinho, mano, massa 2, ó Pulindo com massa 2, olha lá Olha aí, mano Olha, no celular aí eu pegava umas gato, uns babu E travava, sei lá, assim, de pé, mano, encostar, tá ligado? Porque eu ia sozinho, não tinha funcionado Trabalhava só até certo mesmo Ó, vai lá Pronto, bagulho, olha o que ficou, rapaziada A qualidade não é muito boa não, mas dá pra vocês verem mais ou menos aí, ó O duto de saco que tem feito antes já O duto de saco Olha lá Corrido também, ó Olha lá, cara, os dutos, olha lá Certo Olha lá o duto Ah, parecia um espelho Parecia um espelho, bagulho, né, mano? Isso aqui é o pessoal que ainda vai ser planeado Depois eu planei, mandei planeado Ó, detalhe, já tinha máquina de comando Olha lá, máquina de comando, ó, caseira Olha a máquina de comando, ó, foi, irmão? Mano, essa máquina de comando aí Rapaz Eu consegui fazer comando Consegui fazer um faturamento bem alto com essa máquina de comando aí, mano Pô, acho que o senhor, eu cheguei a vender, eu acho que uns Acho que eu cheguei a vender, eu vendi uns 20 mil por mês Fazendo comando dessa máquina aqui, ó Você acredita? Você acredita, rapaziada? Artesanal, camulando artesanal Eu vendi, tipo, uns 20 mil reais por mês de comando De peça, né, de kit de preparação Fazendo comando daquela máquina E olha aqui Esse protótipo aqui, já falei, ó Esse protótipo aqui, a gente ganha todo mundo Esse motor, esse cabeçote Pistão 77 sem curso, mano Original Curso original Dava 210 por hora a moto Metanol, sem nitro Olha as cartas, só Uma máquina que eu desenvolvi Rapaz, meu Deus, eu vou fazer isso aqui Na época eu não tinha o que fazer, mano Eu tinha que achar alguma coisa, né Essa época aí eu não vendia kit Não vendia comando Não vendia nada, mano Eu tinha a máquina já Acabou o vídeo aqui Esse foi, esse daqui, rapaz Foi o primeiro vídeo do canal Depois desse vídeo aqui É... Apareceu, eu conheci o Neguinho, né, mano Na verdade eu conhecia já o Neguinho Tipo, ele trabalhava na CPFL E passava na oficina Ele gostava de moto E eu peguei a moto dele, a ML De cobaia, tá ligado Falei, mano Vamos fazer uma preparação de sua moto É... Só pra ir gravar uns vídeos Pra movimentar o canal e tal Eu não cobrei nada dele, mano Não cobrei nada Eu peguei Ele comprou as peças, tá ligado O Neguinho tá perdido até hoje na oficina Tá Não, ele ficou perdido Sim Na época eu não tinha condição de comprar peça Um pistão Tipo, montou um pistão 70 KMP na época Lá era o quê? Pagava, acho que um... Naquela época já pagava uns 180 reais Uns 170 reais no pistão KMP 160 conto Aí o Neguinho comprou o pistão O Neguinho comprou... Comprou o comando Aí o comando tá indo naquela máquina Aí é E a moto dele também foi a segunda moto O Né, que tinha que tirar 200 por hora da moto 70 por 70, meu amor, mano Então, rapaziada Esse aqui foi o primeiro vídeo do canal Os vídeos depois da ML Eu vou voltar Vou deixar os vídeos pra vocês Depois que estão assistindo aí Eu vou baixar esses vídeos de novo E vou editar E vou tá deixando pra vocês Assistir aí Pra quem chegou agora no canal Não conhece, tipo, o nosso passado aí Eu vou tá deixando pra vocês Tá assistindo os vídeos aí Então Dizem com um pouco de como começou a autogíria Essa época aí Essa época aí, mano Dizem a lenda que era a oficina do Jason É De quem falava que Os que aprendiam da oficina de Jason Foi para o inferno Pô, vamos olhar tudo Tipo, o chão era cinza É Tipo assim, eu aluguei o salão Eu aluguei o barracãozinho, mano E tipo, era da cor do poste lá, ó Cinza, mano É que tá escondido, mas dá pra ver Mas tipo O chão era Aqueles cinza É tipo O fundo prime, cara Ninguém era Nossa E as paredes O cara pintou as paredes Pintou o té, tudo E eu entrei pra dentro desse jeito Eu não tinha condições de pintar o bagulho, mano Isso é que é legal também Você colocar Um takezinho lá Cada acelerado As vizinhas gritando Tem, mano Os vizinhos chamavam a polícia Mano, aí o bagulho Ela era louca Então, como eu entrei, mano Pra dentro da Da oficina lá E era tudo Aquela tinta de chão, sabe Nas paredes E até no teto, mano Nossa Aí na época Como eu ia comprar tinta pra pintar Tinha que pagar quentão de aluguel na época E tinha que fazer trampo Você é louco Não tinha dinheiro não, filho Aí pra ela ficar parada O que vai ser fazer? Esse primeiro vídeo aqui Que eu coloquei, ó Ó, foi o meu vídeo De cinco anos atrás Deu ter seis mil visualizações Mas tipo assim Na semana que eu postei Esse vídeo Eu lembro até hoje Ele deu trezentas visualizações Tipo o meu canal Que tava parado Três anos parado do canal Dois anos parado do canal Foi uma visualização boa, mano Trezentas visualizações Porque um monte de cara aí Que tem dez, vinte mil Escrita aí Às vezes não tira Trezentas visualizações Num vídeo Aí eu falei Mano, o bagulho Vai começar a dar bom Aí o bagulho Começou a fazer Passa a passo Da ML de negu Mano, aí o bagulho Começou a dar mil views Oitocentas views Aí começou Cinco mil inscritos Seis mil inscritos Seis mil inscritos E chegamos lá Cadê? Aqui não mostra Mas Estamos rumo ao Trato dos seiscentos mil inscritos Então esse é o vídeo Rapaziada Comenta aqui Se vocês querem que eu trago Os outros vídeos Os vídeos antigos E posto Pra galera nova Que chegou agora Que não conhece Tá assistindo os vídeos Do passado aí Beleza? Nós até o próximo vídeo Tchau, obrigado Tchau, tchau